Olá rapazes meus queridos Levi aqui estamos aqui ó com o controle do drone para fazer o teste de primeiro voo após a manutenção dele após aquela queda o drone soltou uma pane no motor e ele acabou caindo e quebrou um braço depois desse tempo todo conforme eu me sonei lá para os irmãos não fazia ideia quando a gente ia poder arrumar ele mas Deus entrou com a provisão e a gente está aqui para fazer o teste o drone está ali na frente a gente vai decolar ele e vamos ver como é que vai se dar depois a gente conta como é que vai ser o 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